Estamos aqui no 3J, em Santa Maria, com a Márcia da Sedufsme e com o Hernani, do Sindicato dos Correios. Vamos falar um pouquinho para nós os desafios que estão colocados na atual conjuntura e do porquê do ato que está sendo realizado hoje. Nós estamos atendendo ao chamado nacional, o terceiro grande ato de luta pelo Fora Bolsonaro, numa conjuntura extremamente complicada, na medida em que nós temos um governo genocida, diretamente responsável pela morte de meio milhão de brasileiros e brasileiras pela Covid-19, um governo diretamente responsável pelo desalento do povo trabalhador brasileiro, da fome, da explosão do desemprego do trabalho informal, enquanto os banqueiros, os grandes capitalistas têm enriquecido, têm comemorado diante das privatizações e agora tentam passar a PEC 32, a reforma administrativa. Então, esse conjunto de elementos são ingredientes para que nós estejamos nas ruas para derrubar o governo Bolsonaro já e agora. Acho que esse é o centro e esses são os desafios que a gente tem. Então, nós dos Correios, desde o início desse governo genocida, a gente está no alvo do governo. Ele já colocava desde o início a que vinha, a entregar os Correios, entregar as estatais para a iniciativa privada. E veio junto a pandemia, enquanto esse governo mostra bem a cara dele, a cara de genocida, e também onde agora começa a aparecer o que nós já sabíamos, né? Que é um governo que, além de genocida, é um governo totalmente corrupto. E a categoria dos Correios, pessoalmente, falando da nossa categoria hoje, ela é uma categoria que, para não podermos fazer greve no ano passado, em plena pandemia, ele colocou nós como categoria essencial. Só que não tem o mesmo retorno na questão da vacina. A vacina que a gente está conseguindo agora com os trabalhadores e a sindicato, e a movimentos que o sindicato tem feito em muitas prefeituras. Então, todo esse conjunto de coisas aí, esse enfrentamento, que nós somos a categoria nacional, que fez o enfrentamento em 2019, fez o enfrentamento em 2020, vamos fazer o enfrentamento agora em 2021, quando a gente começou agora com a base nossa, e também ir para as ruas até derrubar esse governo genocida aí.